Tenho ótimas lembranças e que foram importantes para mim, que foi a convivência no ambiente da Unilabor, na fábrica, que era uma cooperativa de trabalho, de cunho socialista, e o ambiente também era muito agregador. A gente tinha lá, por exemplo, tinha teatro, tanto para criança como, de um modo geral, Maria Clara Machado, Flávio Império, e tinha a própria presença do Frei João, que era uma figura, uma figura muito forte, sabe? Mas a gente frequentava muito, fins de semana, faziam festas, tinha aula de arte. Era uma espécie de cooperativa de design e que, inclusive, tinha a característica de conseguir uma forma de participação dos lucros dos empregados. Parece que é um ato que não tem nada a ver propriamente com os aspectos plásticos, mas era uma forma de comportamento que é um índice da preocupação que havia nele. Naquela época foi marcante a Unilabor como uma experiência de criar uma comunidade inteira, do trabalho ao projeto de design do Geraldo, que era uma coisa moderna, e a um projeto social, que deu sucesso até um certo ponto e foi marcante. O objeto, acho que, para mim, é a radicalização do projeto de modularização do Geraldo, porque a dificuldade de um projeto coletivo, obviamente, que os interesses do grupo não permitem, às vezes, o desenvolvimento com tanta agilidade de uma evolução, que seja na linha, que seja no foco para a clientela e a questão da comercialização, onde tem lucro, onde não tem lucro. E eu acho que ele se enfrentou com o fracasso da sociedade brasileira no final dos anos 50 e início dos anos 60, com todas essas crises que temos hoje como um espelho no Brasil atual. São quase os mesmos slogans de 61, a Marcha para a Família, que hoje temos nas ruas do Brasil inteiro. Aí, de repente, essa preocupação de uma individualização moral sobre a repartição dos bens, etc., etc., marcou o fim, iniciou o fim da Unilabor numa fase de individualismo. E o Esco Geraldo sofreu muito disso, foi a maior ruptura, eu diria, dele, e que, quando ele montou o objeto, ele quis, talvez, se blindar um pouco dessa questão. Mas todos os funcionários que eu encontrei, que trabalharam no objeto, falavam que era a empresa que mais pagava o melhor salário da região, era a Indiadema, e que qualquer operário da Volkswagen, ou não sei, da Mercedes, eles queriam todos integrar o objeto, porque pagava bem, dava aula para as crianças, ajudava a fazer, enfim. Tinha muitos aspectos, que pode ser um pouco paternalista, digamos, hoje em dia, mas que fazia parte da visão deles, da direção, não só do Geraldo, do Antonio Bioni e dos outros, de ter um ambiente de trabalho que seja bom para todos. Eles não acreditavam, acho que só na riqueza que vem de cima, que vai por baixo, assim, ninguém acreditava mais nisso. E essa ideia do tipo de cabeça que o Geraldo tinha, assim como outros, muitos companheiros de geração dele, era a ideia de você ter uma produção de qualidade que pudesse ser difundida em escala de massa. Então, a ideia do biscoito fino para as massas. Se todo mundo tem que ter cadeira, por que tem que ter uma cadeira horrorosa e não ter uma cadeira bem desenhada, nos conceitos que eles tinham, de que seria uma cadeira bem desenhada, um morro mais esperto, uma coisa que economizasse espaço, que fosse mais funcional. Então, tinha muita essa utopia do objeto de qualidade produzido em massa para uso de massas. Eu acho que o Geraldo, como ele tinha um profundo respeito pelo ser humano, e desejava que o mundo fosse melhor, um mundo utópico, onde as pessoas poderiam ser todas do mesmo nível, e de escola, e de vida, de possibilidades, ele tinha um sistema, ele tinha uma coisa que ele acreditava que, com a arte dele, ele ia tornar o ser humano melhor. Então, vamos lá, vamos lá.